Lívia é uma mulher moderna, independente, que nunca quis se prender a um relacionamento sério. Até conhecer Renata. Eu sei que você está ligada a Clara, mas ela já se casou com meu irmão, então... Somos só nós dois. Você está mesmo interessada nesse rapaz, né? Não é mais uma aventura passageira? Não é, não. Esse é diferente. Mas será que algum dia ela vai ser capaz de fazer com que ele esqueça o que sente por Clara? Eu acho que você sempre sou. Claro. Nesse primeiro momento. O amor, a Clara. Dia 23. Estreia a nova novela das nove. O Outro Lado do Paraíso.